E a gente começa o jornal de hoje falando sobre a falta de acessibilidade nas cidades aqui da região. Já falamos sobre isso outras vezes, mas o problema não é resolvido. Os prefeitos que assumirem as administrações municipais logo em janeiro vão ter um longo desafio pela frente, afinal tem muita gente que fica impossibilitado de ir e vir por conta de calçadas e ônibus completamente sem estrutura. Ao sair de casa para ir ao trabalho, muitas dificuldades. Por causa da falta de acessibilidade nas calçadas, Maura, de 23 anos, segue de cadeira de rodas pelas ruas. Divide espaço com os carros e enfrenta os perigos do trânsito. Eu poderia estar andando na calçada ao invés de estar andando na rua, né? Isso é complicado porque as calçadas mesmo não tem acessibilidade para cadeirante. E aí você tem que dividir espaço com os carros. E aí eu tenho que enfrentar os carros e seja o que Deus quiser. Cheguei a ser cortada no trânsito por conta dessa dificuldade. O transporte coletivo sinaliza outro problema grave enfrentado por quem tem mobilidade reduzida. Dentre as principais reclamações está a falta de adaptação dos ônibus para o transporte de cadeirantes. Quem enfrenta essa realidade é o Samuel, de apenas 7 anos de idade. Segundo a avó do menino, o tratamento do neto por meio de ecoterapia teve que ser interrompido pela dificuldade de locomoção. Ela chegou a registrar boletim de ocorrência duas vezes, mas nada mudou. E agora está movendo uma ação na justiça para garantir os direitos dele. Há 7 anos eu soube com esse mesmo problema, aonde eu estiver aqui o ano passado, prometeram mudança, prometeram mudar a atitude dos motoristas, prometeram colocar lugar para cadeirantes em todos os ônibus. Os elevadores todos funcionando e eu continuo passando por isso, porque semana passada eu tive que voltar para casa, porque o ônibus não tinha lugar para cadeirantes e o motorista não me levou. E infelizmente tive que partir para um processo, porque não tem jeito. Eles vêm aqui, eles conversam comigo, falam que vai resolver o problema, ligam para mim, falam que está dando jeito. Não está dando jeito. Problemas como esse são desafios para o próximo prefeito que assumir a administração de Arasatuba. Uma luta que a representante do movimento Direitos Iguais conhece bem. Eu já tive várias reclamações, inclusive nós estamos agora viabilizando uma representação junto ao Ministério Público, para que a gente busque uma solução adequada, efetiva, para esse problema que nós estamos enfrentando hoje em Arasatuba. Apesar de não ser uma tarefa fácil, a esperança de uma cidade com acessibilidade para todos não acaba. Eu sou muito otimista, para mim é possível sempre vencer todas as dificuldades, mesmo que não chegamos a um perfeito, mas nós vamos sempre chegar a um ideal. E há sempre uma solução e o meio termo sempre prevalece e eu acho que é a melhor solução para tudo. É o que todo mundo espera que realmente mude. A gente entrou em contato com a Atua, que é a empresa responsável pelo transporte público da cidade, mas ninguém quis comentar o assunto, pelo menos até agora.